A sua empresa está crescendo e você sente que perde o controle dos gastos? A sua empresa está crescendo e você tem aquela sensação de que algumas despesas acontecem sem você saber ou algumas despesas crescem muito e você demora demais para poder descobrir e intervir? Nesse vídeo eu quero te ensinar três iniciativas para você otimizar esse cenário e fazer um melhor acompanhamento e uma melhor gestão das despesas e dos custos do seu negócio. Eu sou o Marcos Marques e a minha missão é ajudar você, empreendedor, a acelerar o crescimento da sua empresa. Quando o nosso negócio vai crescendo, e eu sei bem como é isso, na nossa empresa nós saímos de dois para mais de 200 funcionários, a gente vai perdendo o controle de algumas coisas. E aí algumas despesas aparecem e a gente até pega aquilo e fala nossa, mas o que é isso? Eu nem sabia da existência dessa despesa. Ou o que acontece é que alguma despesa aumenta demais e a gente quando percebe que aumentou muito, já é tarde demais. A gente já perdeu dinheiro porque deveria ter intervido um pouco antes naquela despesa. Então você tem que fazer uma boa gestão das despesas e dos seus custos. E eu tenho três iniciativas que eu vou te ensinar agora. A primeira iniciativa é sempre atribuir um responsável por cada despesa ou por cada contrato. Então você tem que atribuir um responsável. Tem um monte de coisas pequenininhas que são compradas, que são contratadas e nem sempre é atribuído um responsável. E aí aquela despesa sobe muito e aí quando você percebe, você não sabe quem cobrar e não tem o dono daquele contrato ou dono daquela relação com aquele fornecedor. Então uma coisa que eu aprendi é sempre atribuir um responsável por aquele contrato que vai tanto monitorar se aquilo aumenta ou diminui, quanto vai monitorar a qualidade da entrega daquele fornecedor. Então você precisa de um responsável por contrato ou por fornecedor para tudo na sua empresa e algumas vezes vai ser você mesmo, dono do negócio. As despesas mais críticas, mais relevantes, mas conforme a sua empresa vai crescendo, tem um monte de coisa pequenininha que precisa ser feito e não dá para você colocar a mão em tudo. E aí você sempre define um responsável de cada despesa e de cada contrato. A segunda iniciativa é ter políticas e alçadas claras. Políticas e alçadas. O que significa isso? Que você deixa de uma maneira muito transparente, explícita, você pode até fazer um documento, quem pode comprar o quê? Até quanto, até que valor, quem tem alçada para fazer o quê? Quando você cria uma política de compras que determina quem pode comprar o quê e até qual limite, você deixa de ter surpresas nas suas despesas. Você deixa de ter contratações não autorizadas. Você deixa de ter surpresas em relação a uma despesa, quando você tem políticas e alçadas bem definidas. Então, quem é que pode comprar? E até que valor? Ah, é o gestor? Ou não? Eu quero aprovar tudo até o tal valor? Então você precisa criar uma política de compras e alçadas na sua empresa. A terceira iniciativa é estruturar um plano de contas. Quando a empresa é pequenininha, você até consegue controlar todos os meses cada despesa. Você monitora cada despesa. Mas conforme a empresa vai crescendo, você precisa agrupar as despesas numa determinada categoria. E um plano de contas é justamente isso. Definir quais são as categorias de despesa que a sua empresa tem. Por exemplo, despesas com pessoal, marketing, despesas administrativas, comissões em vendas. O plano de contas tem que ser feito de uma forma que você consiga ter uma análise gerencial de como está o crescimento dos custos do seu negócio. Porque a empresa vai crescendo, você não consegue mais monitorar despesa por despesa. E aí você precisa de um plano de contas. O que é o plano de contas? São categorias onde você agrupa as despesas e aí você consegue monitorar todas as despesas do seu negócio através do plano de contas, através das categorias. E assim você também evita surpresas e consegue intervir quando uma conta, quando uma categoria foge e tem alguma discrepância. Então essas são três iniciativas para você fazer um melhor controle das despesas e dos custos do seu negócio e dando autonomia para as pessoas. Porque quanto mais a sua empresa cresce, mais autonomia as pessoas precisam para poder entregar o melhor delas. Porque você precisa controlar os resultados que as pessoas entregam e não elas efetivamente. Então essas são as três iniciativas que eu espero que você implemente aí no seu negócio e eu espero que tenham feito sentido. Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos empreendedores, empresários. Assina a minha lista para você sempre receber os meus conteúdos por e-mail. Em algum lugar dessa página tem um link para você entrar, acessar e deixar o seu e-mail. E toda semana eu te mando um conteúdo relevante, gratuitamente, para você acelerar o crescimento da sua empresa e fazer uma melhor gestão. Eu te desejo muito sucesso e te vejo num próximo vídeo.